E o Senhor está mudando caminhos tortuosos nesta noite E o povo preocupado em negociar, preocupado em ganhar dinheiro Preocupado com o dia de amanhã E Jesus estava se aproximando de Jerusalém E as pessoas negociando dentro da igreja E eu aqui quero dizer para você que vai ver esse vídeo aí Você é pregador que está bajulando dentro da igreja Você é pregador que está comprando para pregar Você é cantor que está negociando dentro da igreja Está fazendo a igreja uma casa de comércio Mas o Senhor manda falar que a casa de Deus não é casa de comércio não A casa de Deus não é casa de bajuladores não A casa de Deus não é casa de contenda não A casa do Senhor não é casa de fofota não Mas a casa do meu pai será chamada uma casa de oração A casa do meu pai será chamada uma casa de Deus não é 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 casa de E o que é isso, o que é nós, são desse Deus grande